Ahá! Com muita galera! Vem chegando o tranco da Barra Funda! Aí! Nossa, é um grande branco! É pra sacudir! Camisa é minha vida, reluzem as estrelas no meu pavilhão Robens herdeiras, esse é o seu lugar, vem abençoar a Barra Funda Camisa é minha vida, reluzem as estrelas no meu pavilhão Robens herdeiras, esse é o seu lugar, vem abençoar a Barra Funda Já vem o trevo, já vem o trevo, chegou a hora, a cura é a virtude da missão Foi meu Deus, que deu a sabedoria A tantas mulheres, o sagrado caminhar O verde branco é a luz que clareia No corpo, na mente, na crença e na fé Nas folhas, nas folhas nunca tem ver Nas águas de Oxalá Onde a essência da vida Salve-te a luz, de tona assim é Sai, olha o corpo, sai, olha o corpo, não tenho medo Muitas águas vão rolar Nas rezadeiras, dá meu segredo Vou fazer meu pago Sai, olha o corpo, não tenho medo Muitas águas vão rolar Nas rezadeiras, dá meu segredo Vou fazer meu pago Ai, elas vão, enfim Pelos poderes da paixão Caboclas e ervas sagradas Lavando as almas, perdem proteção Morda a baiana, abençoe esse chão E assim, e assim, e assim Renasce a vida tal como uma flor Reflete o samba, a expressão do amor Viva a nossa soberana Camisa Emoção e alegria Meu peito pulsa forte no compasso Da curiosa bateria Camisa é a minha vida Eu usei as estrelas no meu pavião Ó, bezerdeiras, esse é o seu lugar Vem abençoar a barra funda Camisa é a minha vida Eu usei as estrelas no meu pavião Ó, bezerdeiras, esse é o seu lugar Vem abençoar a barra funda Ó, abençoar a barra funda Tá, abençoar o tempo Cê compara A mulher é a virtude da missão Foi meu Deus Que deu a sabedoria Há tantas mulheres O sagrado caminhar O verde branco é a luz que clareia O corpo na mente Na crença e na fé Nas folhas nunca tem ver Nas águas de Oxalá E Renan Ribeiro Pura a essência da vida Salve-te a luz de Dona Cia E na manhã Sai olho o corpo Não tenho medo Não tenho medo Muitas águas vão rolar Vão rolar Nas desadeiras Da meu segredo E aí Vou fazer meu patoar Sai olho o corpo Sai olho o corpo Não tenho medo Não tenho medo Muitas águas vão rolar Vão rolar Nas desadeiras Da meu segredo A crençação de restrição E volta a manhã Vão rolar E elas não enfim Vemos poderes da paixão Capoclase e Eva Sagrada A mão velha é guarda São as pedra em proteção Roda a baiana Abençoe a extensão E assim E assim E assim Renasce a vida tal como o amor Refende o samba A expressão do amor Viva a nossa soberana Alô Camisa É emoção e alegria Alô Vem com o saporte Do samba azul Capuriosa 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 Camisa É minha vida Eu vim as estrelas Do meu pavilhão Alegria O meu pavilhão Ó benzerneiras Esse é o seu lugar Vem abençoar A barra funda É minha vida É minha vida Eu vim as estrelas Do meu pavilhão Do meu pavilhão Ó benzerneiras Esse é o seu lugar Vem abençoar A barra funda Vem abençoar A barra funda Vem abençoar A barra funda Alô Camisa Salve Amém